É o sete que vale o ouro pro Brasil. Cuba tá fazendo a parte dela, tentando ficar viva no jogo. Carcasses, que pancada! Poco de saque, Patrícia. Quatro cortes na carcassa de saque. Ao vivo na Record, cinco pontos já. Grande aproveitamento da 17. Bem pancada, Fabizinha, que saque da Cubana. Ela encurtou o saque e aí complicou a vida da Fabi. E ela que não tem característica de sacar, tirando a velocidade da bola, ela surpreendeu ali a Fabizinha. Torcida volta a empurrar o time cubano. Que abre 23 a 20. Tá errado aí o GC, o gerador de caracteres. De novo na Fabi. Olha, não é repetição não. Dois saques idênticos e Cuba faz 24 a 20. Fica a um ponto. Sai sorrindo aí o técnico de Cuba. Manda que é no talismã do Bernardinho. E agora o saque espetacular do Braia. Saque da Nicole Falser. Primeiro ponto do saque do Braia. O Braia tem 4 a 0 nos bloqueios. E logo pra cima da Fabizinha. É porque entrou uma ponta incontrolável. 19 a 13. Vai liderando o placar conforme o time do Braia. O Berlândia infesta o Braia, o líder da temporada. Fabi de novo. De novo, Falser. Esse foi no capricho, no capricho. Uma bomba americana saiu lá de Uberlândia. E a Fabi não conseguiu controlar. Renato Peters trazendo as notícias. Josasco Bruno Lohans traz o tema do Rio de Janeiro. Fundo de saque. Balanceado, ó. Caiu nas costas da Erika. A Erika na dúvida, achando que foi fora. Fabi quis ajudar. Sacando o Carol Albuquerque. 18, Osasco. 15 para o Rio de Janeiro. Ponto! Tia Perilho. Da rede, com a sorte. Ponto de Osasco. Osasco faz 19 a 15. 1 a 1 em 7. Carol Albuquerque. Mais uma vez. Mais uma vez para ela. Nossa, é incrível. Realmente, a sorte está do lado do Osasco agora. Porque é um fator completamente, né, independente da ação que foi a rede, né? A rede... 20 a 15, Osasco. 3! 3 saques seguidos de Carol Albuquerque. Ponto de saque! Ponto de saque! Na frente, Osasco.